Eu quando entrei na igreja, né, depois de, deixa eu ver, depois de dois meses ou três, eu fui ter com ele, nós trocamos os contatos, até porque eu achei algo normal, quando ele ficou a explicar alguma coisa, ele passou assim a mão na minha perna, ele ficou a exemplificar, achei como algo normal, mas só que, depois a gente foi falando por mensagem, mesmo dia que saí daí falamos toda noite já por mensagem, e outro dia falamos, falamos constantemente mesmo durante duas semanas, depois disso, ele me pediu foto de biquíni, eu envio normalmente foto de cueca, e depois ele me disse, hoje eu conheço o teu corpo, agora falta gente se envolver, ele falou, o que? Não, vamos se envolver onde? Tá bom, já viste meu corpo, tá vazia, queria a experiência, tá bom, não quero me encontrar contigo, ele depois me disse, olha, me passa o teu número, o teu nome completo do Facebook, porque vamos falar no Facebook, então passei, ficamos assim, conversando, me disse, vamos numa hospedaria, não quero ser num sítio, em que a gente possa ficar, eu vou pagar, vamos fazer amor e tudo mais, falei nada, não quero, depois a gente foi falando, foi falando, eu era, eu era protocolo e também, era intercessora do grupo jovem, então, depois de uma semana, a gente teve vigília no monte, ele foi ao monte, ficava, moderada, não sei o que, eu também fui, fomos num sítio, nos beijamos, ele queria fazer, eu não aceitei, tentou, mas não aceitei, ele viu mesmo que eu fiquei chateada, não rolou nada, custou um tempo aqui, uma noite, ele começou a fazer cursos, ele me disse, olha, está aqui em casa, tem pessoas aqui em casa, daqui a pouco, passa isso aqui na minha casa, porque eu quero falar contigo, ela falei também, e ela fui já na casa dele, pusei tipo uma cagã assim, colada, eu também estava de saída, fui lá ouvir, o que ele tinha pra me dizer, pegou já o irmão, me beijou, me deu pra dar beijo, beijou normal, aceitei, aceitei, beijou, ele me disse, vem, olha, minha irmã, fui já com ele, tentou me tirar a roupa, eu não aceitei, depois me pediu pra dar desculpa, até porque não estava em casa, estava me demorando, mas ele quer, me já comi bem rápido. Várias mulheres denunciam abuso sexual de um líder de uma denominação religiosa de nome Igreja Pentecostal Renascer em Cristo Jesus, de nome Apóstolo Rui Domingos. É isso aí, minha família, mulheres que foram em busca de salvação numa igreja, foram embora abusadas pelo líder da igreja. Cada dia que passa, nós temos mais líderes charlatões e menos líderes verdadeiros. Eu não entendo porquê. Há quem diz que esse pastor foi buscar um feitiço para conseguir ter uma igreja grande e para conseguir fazer alguns milagres e para conseguir dominar os seus crentes. E para isso ser realizado, ele tinha que se envolver com algumas crentes. E essa teoria está a fazer sentido na cabeça de alguns crentes dessa mesma igreja, porque a própria esposa do pastor está embora defender o pastor, está a pedir para jovens que denunciaram para eliminarem todas as provas para o pastor não ser acusado para preservar a carreira pastoral do próprio pastor Gumbi de minha família. Situação complicada. Então, você, a esposa do pastor, não vai se revoltar com esta atitude? Vai embora proteger o pastor? Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse para mais o nosso canal pessoal. Se não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o nosso like porque é muito importantíssimo. E aqui para você não perder nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades, está difícil tratar passaportes, está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem, está muito difícil. E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança porque hoje eu vou trazer para você que quer bem viajar a solução para isso. Contate agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel. É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto e a um bom preço, minha família. Lá as coisas não estão a falhar, minha família. E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto, pode escrever. Se você deseja tirar um visto de turismo para Portugal, Brasil, e tens apenas o passaporte e a cópia do BI, a Volta Estravel tem a solução para isso. Um pastor da igreja pentecostal renascer em Cristo Jesus de nome apóstolo Rui Domingos é acusado de abusar sexualmente várias crentes da sua igreja. Sim, porque da sol, o papá está pedindo beijo. Eu dei-lhe um beijo da bochecha, pediu da outra, também dei-lhe da outra da bochecha. O papá também quer um beijo da testa, dei-lhe da testa. E depois ele me disse, falta de um sítio. Um sítio, sim, da onde? Da boca. Eu disse, não, não posso beijar o papá da boca. Ele me enviou mensagens para mim, mensagens que não são dignas de um pastor. Eu ainda dizia, mas pastor, essas mensagens que estás a enviar, tu és um pastor, não pode estar a fazer isso. Ele, quando me chama, disse, filha, a ideia que eu tenho de fazer sexo contigo ainda não saiu da cabeça. Eu quero fazer sexo contigo. Ele levanta logo, dê-me um beijo, sai daí traumatizada, a chorar. As jovens afirmam que procuraram essa mesma igreja porque queriam resolver os seus problemas. Algumas tinham problemas espirituais. Falaram que, não, aquele pastor aí resolve tudo. Então, vão mesmo para lá. Só que o tal pastor que, teoricamente, resolve o problema dos outros, embora um predador. Quando eu entrei na igreja, a princípio, né, eu tinha uma infinção. E essa infinção parecia lepra. E eu fui ao hospital, fui fazendo as consultas e não estava a passar. Mas as pessoas me diziam que eu tinha que consultar o pastor, porque é algo espiritual. O papá falou de outra coisa. Dessa vez, eu vim mesmo buscar a solução da cura. Eu não vim falar nada acerca de sexo, nem de nada. Ah, não, filha, você está muito teimosa. O papá só te pediu para fazer algo. Você não aceitou. Nós temos que obedecer o papá para nós alcançar a cura, alcançar aquilo que nós desejamos. Eu disse, não, isso não é bíblico. Na bíblia não diz isso, não diz isso, não. E da medida que ele falava comigo, ele começou a fazer gesto na mão. Afinal, ele abriu a calça. Se filha, levanta. Eu, quando levantei, vi aquilo, assustei. Eu disse, filha, vem, ninguém vai, vem, não, tá? Ninguém vai saber de nada. Eu disse, não, eu não posso, eu não posso. Só levanta para ir embora. Eu, como meti, saia. Eu não conseguia usar a calça por causa. Eu também tinha no corpo todo. E dava muita coceira. Como meti, saia, ele pega. Eu, a querer, ir embora. Ele pega, me puxa, levanta, saia. Porque ele já estava mesmo com a calça mesmo jarreada. Levanta a saia, me deita no chão à força. Eu lhe empurrei logo a reação e saí do gabinete. No dia que ele me pediu para ir para o escritório, ele me pediu o beijo da bochecha. Deu-lhe o primeiro beijo, dei-lhe o segundo beijo, que é da bochecha que ele pediu. Disse, filha, falta mais um. Eu disse, não, já não falta mais nenhum. Porque nós lhe chamamos de papá, o suposto pastor. Chamamos de papá. Lá eu disse que já não falta nenhum. Ele levanta, me beija. Eu pego e empurro o pastor. Ele tenta fazer isso porque não gosta de se não, pastor. Depois de muitos abusos, as jovens decidiram, epá, começar a partilhar o que aconteceu com elas com outras pessoas. Uma jovem falou que, epá, o pastor já me abusou. Eu estou, epá, aqui no coração, está me apertando. Então, vamos falar com aquela irmã aí para nós partilhar aqui alguma ideia. O pastor fulano me violou. Também, você também. Eu também me violou também. Foram outra pessoa. Eu também. Então, epá, várias meninas da igreja, o pastor já abusou. Muitas não tiveram coragem de denunciar por causa mesmo do medo existente dentro da igreja. Depois de sair, eu chamei algumas irmãs para a partilha. Eu disse, é, aconteceu isso comigo, isso, isso e aquilo. As irmãs disseram, oh, também fizeram contigo. Não sabia, ele também já fez comigo. E se você acha que o pastor só se aproveitava das meninas pequenininhas, não, minha família. Até as mais velhas da igreja, o pastor também já se envolveu. Outras, o pastor tentou. Até tem mulheres que já tiraram gravidez do pastor, minha família. Situação arrepiante. Mas aconteceu. As mamãs também são vítimas. Tem mamãs mesmo que também são vítimas. As velhas também, lá mesmo na igreja, que já se envolveram com o papá, só não querem se manifestar, mas que tentem. Tem meninas que tiraram gravidez do pastor, de quatro meses, de cinco meses. Só estão com vergonha de falar. O pastor até dormia com mulheres na cama da própria Diagoniza. Tem duas que tiraram gravidez. E aí nós temos provas, nós conhecemos, porque são as mesmas mesmo que se abriram e falaram. E como já existia muitas vítimas a conviverem com este sofrimento no coração, então as vítimas decidiram conversar com os mais velhos da igreja, os outros pastores, para partilharem o inferno que estavam a viver. Falava, pastor, o pastor ia nos abusar. E assim, assim, os mais velhos embora, não fizeram nada. Deram embora o bué decalmante nas jovens. Tivemos uma reunião com os pastores. Os pastores ficaram surpreendendo, não se surpreenderam. Eles disseram, não estamos surpreendidos. Porque ele já vem a fazer isso há anos. E ele pediu perdão. Nós achamos que ele mudou. Enquanto que não, mudou. Porque até as nossas mulheres, o pastor já tentou. E aí, as jovens entenderam que a única solução é apenas denunciar na polícia para exigir uma justiça. Lembrando que algumas jovens foram abusadas mesmo na própria casa do pastor. Na cama onde o pastor dormia com a sua própria mulher. E a mesma mulher que está a defender o pastor, é a mesma mulher que está a pedir para as jovens eliminarem as provas que têm, os áudios, as fotos, para eliminarem tudo, para preservar a imagem do pastor. É complicado. Por isso, muitos afirmam que a mulher dele também está dentro do pacto que o homem foi buscar para ter sucesso no mundo pastoral. Então, não vamos focar no mundo, porque vocês os dois não são filhos. E eu não queria pedir, por favor, parecidamente, se tiver alguma mensagem, alguma coisa, gravar, seguir um áudio, dar mensagem no telefone. A polícia aceitou a denúncia das jovens e as jovens apresentaram as provas. E, epa, a polícia entendeu que não. O pastor mesmo é um verdadeiro predador sexual. Então, foram em busca do pastor, prenderam o pastor. Neste momento, o pastor está detido. E decidiu tomar essa atitude. Por quê? Porque estamos cansados. Muitas mulheres, muitos vão na igreja procurar conforto, querer estar mais próximo de Deus, acrescentando a sua fé. E nós encontramos esse tipo de situação. Isso baixa a espiritualidade. Isso traumatiza as pessoas. Eu estou aqui, eu em particular, eu estou com trauma daí na igreja. Eu já não vou mais na igreja. Estou com trauma, eu já não acredito em nenhum pastor. Os pastores iam para a casa de algumas meninas, pedir que essas meninas tenham que apagar as provas, pedir que as meninas se calassem para não estragar o ministério. Estão com medo de serem mal faladas pelas suas famílias, pela igreja. É tudo medo e receio porque eles estão a levantar coisas. Estão a ameaçar as meninas. Mas ela ainda liga para as monstras a pedir que apaguem as provas que tenham nos seus telefones para não deixar cair a igreja, para não estragar o ministério, para não estragar a carreira do pastor. E na esquadra, o pastor tentou negar o seu envolvimento neste caso, mas a polícia confrontou o pastor com as provas, com os áudios e tudo mais. E o pastor, epá, tentou falar que não, dá a me acusar à toa. Uma das jovens que o pastor abusou ficou extremamente chateada, que queria mesmo, epá, agredir o pastor dentro da esquadra. Várias jovens foram coagidas para acabarem com este caso, para retirarem as queixas, para preservarem a imagem do pastor, mas nenhuma aceitou. E o escândalo continua. A denúncia continua. É uma situação extremamente preocupante e que, epá, temos que ter muito cuidado com essas igrejas. Existem boas igrejas nesse país? Existe, sim. Mas existem também muitas igrejas do satanás e igrejas que só querem o quê? Destruir a vida das pessoas. Então, todo o cuidado é pouco. Pastor está querendo beijo? Não. Está querendo tocar? Não. Não se afastem desses tipos de igreja, ok? Pois esses pastores andam mesmo a busca de feitiços para terem sucesso no mundo pastoral. E, para isso, eles são submetidos a muitas práticas sinistras, está vendo? Porque a igreja ficava muito cheia, tinha muita gente, só que eram pessoas que eram manipuladas por causa do espírito malvado que o pastor tinha para dominar a igreja. Esperamos que a polícia faça o seu trabalho e o pastor fique mesmo na cadeia, ok? Pois tem muitas provas. Muitas jovens que afirmam que o pastor mesmo era um verdadeiro predador. E muita gente criticou as jovens que não, não podiam denunciar porque vão manchar a igreja. Não, 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 não. Cenas como essas não se pode esconder. Tem que mesmo denunciar para acabar com essas práticas. O pastor deve mesmo ser exposto, ok? Pois eles estão a manchar o bom nome do cristianismo. Eles estão a destruir as fãs das pessoas. Pois quem ama Deus não pode ficar embaixo. Estás embaixo? Tá bom. Mas você pode encontrar Deus no teu próprio coração. Você pode encontrar Deus lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, ok? É bom sim ter um líder espiritual. Mas quando você está decepcionada, não quer dizer que você tem que abandonar Deus, não. Abandona o pastor, mas não a palavra de Deus. Leia a Bíblia, faz o teu jejum, meditação mesmo rija. A palavra de Deus vai te libertar. Não é o homem que liberta, mas sim a palavra. Infelizmente, cenas como essas só estão a crescer. Só estão a crescer. Por quê? O povo não está a meditar, não está a ler. Só quer ouvir o que o pastor fala. Estão a cair no erro, infelizmente. Se você gostou, deixe um comentário para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe o que estamos a assistir agora. Calma e fome aqui, família.